Ah! Ah! Cheguei primeiro! Ô mamãe! O que você está cozinhando? Eu estou fazendo sopa! A gente pode te ajudar? Por favor! Claro que sim, crianças! Por favor, vão até a geladeira e tragam pra mim cenoura, repolho, cebola e batata! Oink! Batata! Eu vou achar primeiro! Não! Serei eu! Oink! Eu achei cebola e repolho! Eu achei cenoura! Oink! Mas cadê a batata? Não tem! Mamãe! Mamãe! Nós achamos cebola, repolho e cenoura, mas não achamos batata! Ah! Acabou a batata! Sem batata não dá pra fazer uma sopa gostosa! Oink! O que vamos fazer? Já sei! Mamãe! Nós vamos até o mercado! Excelente! Enquanto isso, vou colocando os demais ingredientes! Ho, 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 ho! Ha, ha, ha! Olá! Olá! Hum, olá! Oink! Pepino! Maçã! Banana! Berinjelas! Tomate! Oink! Pepa! Eu achei batata! Ótimo! Vamos pegar! Vamos pra casa! Calma, George! Antes, nós precisamos pagar a conta! Nós vamos levar a batata! Hum... Vai custar uma moeda! Está aqui! Obrigada! Até a próxima! Volte sempre! É preciso cortar todos os legumes! Cenoura... Repolho... Cebola... Cebola... Mamãe! Mamãe! Nós compramos batata! Eu vou lavá-la agora! Oink! Vocês chegaram bem na hora! Obrigada, Pepa! Mamãe! Quando é que a sopa vai ficar pronta? Daqui a pouco, George! É preciso cortar... É preciso cortar todos os legumes! Peppa! Vamos fazer umas torradas! Oink! Eu adoro torradas! Prontinho! Estas aqui são para nós! Agora vamos fazer para a mamãe e o papai! Para a mamãe... E para o papai! Oink! Crianças, a sopa está pronta! Hum, que cheiro gostoso! Esta é para o papai! Oink! Que cheiro bom! Eu cheguei a tempo! Dinossauro! Oink! Bom apetite! Que sopa deliciosa! A gente comprou batata no mercado! Muito bem, crianças!